Nós estamos aqui com um imenso prazer recebendo mais uma vez aqui no AINATV o doutor Maurício Hirata, que é um dos maiores endocrinologistas e clínico geral do nosso país. Doutor Maurício, obrigado por nos receber aqui. Prazer é meu. Nós sabemos que o índice de diabetes tem aumentado muito aqui no nosso país, no mundo inteiro. Como isso, o que se deve isso, esse aumento, doutor Maurício? Como identificar e como entrar com tratamento para trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente? Bom, se existiu uma doença hoje que é epidêmica, fora o COVID, é o diabetes e o pré-diabetes. Por que que ela tem se alastrado? Eram as condições de vida, né, nossas condições de vida. Não falo o nosso assim especificamente, mas no geral tem decaído muito, tem aumentado muito o índice de obesidade. O estresse, né, falta de um sono eficaz também pode desencadear. Por exemplo, China e México também. As mais da China, China e Índia, que tem uma qualidade de vida em trabalho ruim. Hoje eles estão com verdadeiras epidemias de pré-diabetes e diabetes. Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem um padrão de vida bom, 40% dos adultos estão com pré-diabetes. Qual a importância de você fazer esse diagnóstico do pré-diabetes? O que é pré-diabetes? O pré-diabetes é o paciente que está lá com 100, 105 de glicose, né, normal máximo 99. Ele chega ao redor dos, sei lá, 38, 40 anos e é feito esse diagnóstico. Até algum tempo atrás, a diretriz era não mexer. Eu não trato. Hoje, qual a diretriz da Endocrine Society? A Endocrine Society é o principal órgão normativo em relação à endocrinologia no mundo. É você pegar esse paciente que é pré-diabético e evitar que ele se torne diabético. Por quê? Porque um paciente com 40 anos, com uma glicosezinha um pouquinho aumentada, ele vai ter pelo menos 20, 30 anos dessa glicosezinha aumentada. Então, a chance dele ter problemas vasculares, oftalmicos, né, todas essas complicações que todo mundo tem do diabetes, ela é altíssima. Então, o primeiro passo hoje em dia é você identificar esse paciente pré-diabético, né, Então, se você tem a glicose um pouquinho alta, ou alguns outros sinais e sintomas, por exemplo, uma gordura abdominal dura, né, colesterol elevado, que é a tal da síndrome metabólica, o primeiro fator é você procurar um médico especialista, no caso, um endocrinologista, né, que é especialista em diabetes. Por quê? Porque é uma medicina preventiva. Outra questão muito interessante é que eu tenho recebido muitos adolescentes pré-diabéticos. Coisa que você via, pré-diabéticos e diabéticos. Coisa que a gente não via isso. Diabético tipo 2, a gente via com 60 anos. Hoje eu tenho visto crianças, praticamente, né, 15, 16 anos, com pré-diabéticos ou diabetes. Isso é uma catástrofe, né, porque eles vão ter muito tempo para desenvolver doenças, doenças degenerativas. E tudo isso se deve ao nosso estilo de vida hoje, né, quando a gente era criança, adolescente, ia em festa, ia em... Fazia, sei lá, brincava na rua, né, tinha contatos sociais. Uma das consequências desse Covid é os adolescentes terem ficado esse período todo em casa, na frente do computador, assistindo aula, né, reuniões online, né, amigos online e o consumo desenfiado de junk food, né. Então, pede lá pelo iFood rápido, né, uma comida mais prática, né, a gente tinha recomendação de não ir no mercado. Então, a gente tem tido hoje uma epidemia também de pré-diabetes e diabetes em pacientes adolescentes, infelizmente. Não sei exatamente aonde que vai virar essa questão para esses pacientes. Sei que hoje, assim, um dos focos da Endocrine Society e da Associação Americana de Diabetes é de você evitar que esses pacientes se tornem diabéticos. Então, muitas vezes a gente tem que entrar com medidas farmacológicas, dar medicação, mudar a dieta e a parte comportamental, mudar o estilo de vida. Isso que eu acho que é o principal. Muito bem. Doutor Maurício Hirata, como falou, é importante você ter um profissional que acompanhe, desde o início de qualquer um dos sintomas de pré-diabetes ou de diabetes, principalmente agora com essa detecção de estar aparecendo esses sintomas na geração mais jovem, né, doutor Maurício? Isso que é um fato muito importante. Obrigado por falar conosco, doutor Maurício Hirata, um dos principais endocrinologistas e clínico geral aqui do nosso país. Obrigado, doutor. Obrigado, você. Obrigado.